Olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do Noite Informativa. E vamos às notícias. A AMCEL está a enfrentar dificuldades para se manter no mercado. O primeiro-ministro visitou hoje a companhia de telefonia móvel, controlada pelo Estado, e disse mesmo que é necessário resgatar a empresa num ambiente que é cada vez mais competitivo. O governo terá mesmo de pôr dinheiro para salvar a empresa. O primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário, acompanhado pelo ministro dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita, visitou rapidamente alguns departamentos da sede da AMCEL, em particular os ligados à gestão de clientes e de tecnologias de informação e comunicação. Mas foi nesta sala, preparada para a AMCEL fazer a apresentação da saúde financeira, que Carlos Agostinho do Rosário deixou claro que é necessário resgatar a companhia, controlada pelo Estado. Conhecermos as dificuldades da AMCEL, e juntos nós, o governo, como donos da empresa, e com os gestores da empresa procurarmos soluções que possam viabilizar a AMCEL no contexto da concorrência em que se encontra. E podermos, juntos, alavancarmos a AMCEL e procurarmos soluções para resgatarmos, na minha palavra, a liderança da AMCEL no mercado de telefonia móvel, cada vez mais concorrido. O encontro entre o governo e a AMCEL foi à porta fechada e o COBA Carlos Mesquita transmitir as dificuldades reveladas ao primeiro-ministro pelo Conselho da Administração. Existem desafios enormes. É preciso acompanhar um ritmo de investimento para ombriar aquilo que é o desenvolvimento tecnológico, aquilo que são mudanças de costumes, como todos nós temos estado a reparar, há uma tendência de mudança mais de utilização de serviços de voz para serviços de dados, quer a nível das empresas, quer a nível dos jovens e todos nós, e é preciso que, nessa perspectiva, a empresa esteja tecnologicamente equipada e preparada para prestar esse tipo de serviços com qualidade e com a celeridade possível. notou-se que houve um ligeiro atraso no programa de investimentos da empresa nos últimos dois, três anos e é preciso acelerar esse passo. Concorrentes da AMCEL são multinacionais, que têm uma musculatura financeira muito melhor do que a AMCEL tem e mesmo os seus acionistas, que têm maior flexibilidade de investimentos face a um panorama internacional que eles já têm, porque já estão nesta área, e é uma conversão ou reintrodução de recursos até humanos para ajudar em todo o processo de gestão e capitalização da empresa. Então, só esse elemento é extremamente concorrente para a situação da AMCEL. Para já, o governo terá de injetar capital para salvar a empresa, mas antes, os gestores da AMCEL terão de apresentar um plano de investimentos. O governo vai ter que avaliar na base das propostas que vão sendo enviadas por parte do Conselho de Gestão e criar-se condições para fazer essa injeção de capital o mais rápido possível. A AMCEL foi a primeira operadora de telefonia móvel a instalar-se em Moçambique. É uma empresa controlada pelo Estado moçambicano, tendo como acionistas o Instituto de Gestão das Participações do Estado, Igep, e a empresa Telecomunicações de Moçambique. Mesmo enfrentando dificuldades, o governo diz que não pretende vender ações da AMCEL e que é uma possibilidade que carece de avaliação. O acionista Igep não tem domínio das contas da sua participada, mas diz que os gestores fizeram tudo para manter a operadora de telefonia móvel. Queremos primeiro avaliar dentro daqueles desafios que nos foram colocados hoje. Existem vários modelos de capitalização. Vamos avaliar por esse lado e a hipótese de venda de ações é uma coisa que viramos como a última opção. Uma das práticas que nós exigimos nas nossas empresas participadas é que elas publiquem as contas. Portanto, as contas são aprovadas em Assembleia Geral, depois de devidamente auditadas e são depois publicadas. As resultantes são satisfatórias? Como digo, eu não tenho esse elemento de cor, mas provavelmente dentro de dias. Talvez aqui o seu PCA tenha exatamente datas de quando é que isso irá acontecer. Acho que o Conselho da Administração fez tudo o que podia para poder resolver. Portanto, a situação que tem hoje ultrapassa a sua própria capacidade e daí esta chamada dos acionistas. O governo mandou a RENAM devolver as viaturas usadas pelos seus representantes no diálogo político. Simone Macunhante, chefe da delegação da RENAM no diálogo, diz que a entrega foi forçada e defende que não havia razões, uma vez que as negociações ainda não terminaram. São estas cinco viaturas que o governo tirou das mãos da equipe da RENAM destacada para o diálogo político. Os meios tinham sido alocados aos homens de Afonso de Acama logo após o acordo de cessação das hostilidades em setembro do ano passado. As chaves foram recolhidas pelo chefe da delegação do governo, José Pacheco, após a cessão de negociações realizada todas as segundas-feiras. A RENAM não concorda com a decisão, uma vez que o diálogo político ainda não terminou. Tudo que nós conseguimos aqui foi por via lícita e não queremos coisas quando o dono diz que não pode ser assim. Mas queremos aqui manifestar que o nosso partido manifestou a sua posição que uma vez o diálogo continua não haveria necessidade de proceder neste momento. Mas como o governo está a insistir nós vamos entregar os meios. A recolha das viaturas não estava prevista na agenda do diálogo desta segunda-feira o que forçou os representantes da RENAM a procurarem alternativas para voltarem a casa. Ainda assim a RENAM diz que o diálogo não está comprometido. O importante é que vamos fazer a entrega. Agora como chegar aqui temos os pés para andar com muita energia e quanto mais trabalhamos para o bem do nosso povo. Essa é a nossa perspectiva. Do chefe da delegação do governo não houve nenhuma explicação sobre a decisão. Na mesa de diálogo político a RENAM apresentou uma proposta sobre as questões económicas que constituem o último ponto da agenda do diálogo. Essencialmente a RENAM quer partilhar cargo nas empresas controladas pelo Estado. A primeira questão que nós colocamos é da necessidade de todas as empresas públicas ou participadas pelo Estado que nessas empresas não sejam só responsáveis quadros nacionais indicados pelo governo isto é aqueles que têm relação direta com o partido no poder que possa participar quadros provenientes de outras forças políticas e da sociedade em geral. Foi uma questão que nós colocamos como também é do conhecimento não só da imprensa nacional também de todo o mundo que mesmo os megaprojetos todos os quadros que estão lá se põem em causa os seus conhecimentos têm a sua gênese ou a sua origem é o único partido. Então isso é que tem que ser combatido queremos que isso seja ultrapassado pensei do vosso conhecimento desde as empresas mineras de petróleo de gás e outras áreas ter apenas quadros provenientes do único partido sem pôr em causa os seus conhecimentos isso não podemos pôr em causa mas queremos que haja aqui a participação de todos os moçambicanos. O governo diz que a proposta da Renamo é absurda mas promessa analisar com atenção como governo o que a Renamo nos traz é que querem que haja paridade nas empresas públicas nos institutos nas empresas públicas e privadas nas sociedades em que o Estado tem com entidades privadas isto contraria o espírito da própria Renamo que defende a despartidarização da administração pública e que conseguindo as empresas públicas como são braços da nossa administração pública não podem ser tratadas num regime de paridade. Cabe ao governo dialogar com a Renamo naquilo que apresentam como preocupação mas seguramente repito seguramente as questões econômicas não estão polarizadas num partido político ou polarizadas nos partidos políticos que têm assento na Assembleia da República. As questões econômicas são de todos os moçambicanos. Os observadores do Diálogo Político manifestaram-se desapontados com a proposta de Renamo sobre as questões econômicas. O grupo recomendou ainda que as questões militares sejam resolvidas pelo presidente da República Felipe Nhus e o líder de Renamo Afonso de Acama. As propostas que a Renamo apresenta para a solução disto vêm exatamente em contramão. E isto do nosso ponto de vista tem a ver com o subconsciente que está por detrás daquilo que a Renamo pretende. No fundo a Renamo está a apresentar propostas que fazem dela aquilo que na gíria se diz chegou a nossa vez. o que isso quer dizer? Quer dizer que é preciso distribuir a riqueza entre os protagonistas e quais são os protagonistas? Os partidos únicos. Ora, nós estamos em democracia. Se estamos em democracia então a questão econômica tem que ser transversal. A questão militar é a nossa perceção nós os mediadores e observadores de que na mesa do diálogo não vai sair nenhuma solução e que nós próprios já não conseguimos vislumbrar qualquer saída que possamos sugerir às duas delegações para se resolver esta questão militar. neste sentido nós consideramos que este assunto deve ser retirado da mesa do diálogo da Joaquim Chissano e ser remitido à instância superior. do diálogo do diálogo do diálogo